Saúde, muita paz para vocês e os familiares todos. E uma grande notícia para nós aqui, para a cidade americana, que aquele processo de indícios de fraude que existiu a Receita Federal, fez aquela multa astronômica contra o município, que foi julgado em primeira instância, no juiz federal, e graças a Deus eles reconheceram que o município não teria, assim, essa responsabilidade que houve. E eu estou aqui, vou passar para cada um de vocês, quer dizer, para todos os efeitos, o município, evidente que tem recurso, provavelmente a Receita Federal vai recorrer, mas foi muito bem fundamentada pelo juiz aqui, federal, julgando que o município está praticamente fora do processo e exigindo dos administradores anteriores a responsabilidade por esses atos que iriam prejudicar em muito a cidade, num valor de aproximadamente corrigido de 140 milhões de reais. E aí, eles põem aqui, vocês vão ter acesso a isso aqui também, as pessoas físicas responsabilizadas são Fabrício Bordom, Diego Denaday, José Antônio Patrocínio, Cristiano Martins de Carvalho e Claudemir Aparecido Marques Francisco. Eles que serão responsabilizados por essa barbaridade que fizeram com o município da Americana, essa é a decisão do juiz federal. E vocês vão receber isso aqui, julgando aqui que o município da Americana, declarar que o município da Americana não é sujeito passível a multa isolada, objeto, e controlando o processo administrativo. E a sujeição passiva da municipalidade. Portanto, o município não é responsável. Quem estava administrando aqui, quem é responsável, vai ter que responder por esse processo na vara federal. Vocês vão receber cópia de tudo isso aí. Eu fiquei muito feliz e agradecer o contencioso do município, que fez um trabalho magnífico, e o juiz entendeu a nossa posição, isentando o município de uma série de coisas. Isso aí vai melhorar, inclusive, o balanço do município com relação ao Tribunal de Contas, que nós fomos penalizados pelo tribunal, justamente por causa desse processo. Então, sendo eliminado o município disso aqui, nós vamos ter uma tranquilidade também, e aí o município vai melhorar a performance dele na situação financeira em que se encontra. Você imagina só um débito desse hoje de 140 milhões de reais. Prefeito, a 140, a cobrança era em cima do quê? Qual era o ato, Leilão? O ato é que eles fizeram ali indícios de fraude, que a Receita Federal indica que, com o recolhimento do INSS, eles faziam uma alíquota diferenciada. Isso foi um parecer daquele advogado, o Sérgio Batista, que fez aquele processo, recebeu 800 mil reais de honorários, que ele simplesmente não fez nada no processo, ele deu o inicial, não deu o seguimento ao processo, recebeu uns honorários de 800 mil reais naquela época, e aí a Receita, eu me lembro muito bem quando logo que eu assumi, eu fui lá na Brasília, discutir com a Previdência Social, e aí o secretário da Fazenda, o Rachid, falou para mim, o prefeito, eu não tinha condições ali, não existia refis naquela época, nada, e eu precisando de CND, uma série de coisas, e ele falou, não existe condições de fazer parcelamento, quando é aprovado pela Receita, que houve indícios de fraude no recolhimento, eles preenchiam a guia, com a alíquota diferenciada, e não recolheram, ou recolheram subfamor, não recolheram, recolheram com valor inferior, ao que teria que ser cobrado, porque eles quiseram fazer a alíquota igual de professores, para todos os funcionários do município, e a Receita entende que não, teria que ser diferenciado, eles teriam que recolher o valor, aliás, a gente tem dados aqui, da informação da Receita, dizendo que estavam recolhendo errado, e eles continuaram insistindo no recolhimento errado. Para chegar nesse valor de 150? Davam uns 3 milhões por mês, que eles deixavam de recolher. Então, essa fraude foi feita durante os 6 anos de mandato? Sim. Um grande período, eu acho que com falta de numerário, alguma coisa, eles acharam uma brecha, para querer fazer alguma coisa aí, e a gente tem os dados, e a informação, quer dizer, não foi suposição nossa, não foi nós que fomos procurar, querer prejudicar um ou outro, isso aí partiu da Receita Federal, é um ato que a Receita veio, e notificou o município, para que fosse recolhido, eu ainda falei para o menino, eu falei, meu Deus do céu, mas isso aqui é confiscatório, não tem também, menta uma multa dessa. Aí eles disseram que, na verdade, ela é uma multa pesada, porque existem indícios de fraude. Se você fez o recolhimento, por um lapso, ou por um erro, é uma coisa, mas aqui, eles informaram a prefeitura, que estava sendo recolhida errada. E, infelizmente, eles insistiram nisso aí, e deixavam de recolher, para o fundo do governo federal, esses valores, aí sofreram uma multa de 99 milhões, e mais, por fraude, uma multa de 150%, que isso aí equivale hoje a 140 milhões de reais, que o município hoje, graças a Deus, a gente conseguiu voltar atrás e discutir na justiça. Isso aqui é evidente que a receita vai recorrer, vai ter, mas é uma primeira fase, e eu acho que foi muito bem fundamentada. Vocês vão ler aqui que a prefeitura procurou, e o pessoal do jurídico nosso conseguiu derrubar essa tese, dizer que o município não tem culpa se foi feito pelos administradores que estavam aqui usando esse sistema de fraude. Não sou eu que estou dizendo, quem disse foi a receita federal, para deixar bem claro que não é, como dizem, às vezes, perseguição de ninguém, não está perseguindo nada, nós queremos pôr a casa em ordem. E isso foi o que aconteceu. Ô, prefeito, eu só gostaria de tirar uma dúvida, né? Desses 140 milhões, você falou que seriam cinco responsáveis, né? Sim, está aqui. O ex-prefeito e cinco secretários. Então, eles pagariam de forma solidária, então cada um teria que arcar com 28 milhões para perfazer o total de 140, seria mais ou menos isso? Isso aí é a hora do final do processo, aí vamos ver o que vai. A receita ou a justiça federal vai indicar que eles vão ter que pagar ou eles vão ter que penhorar os bens deles, alguma coisa vai ter que ser feita e evidente que eles vão fazer a defesa deles também. Mas, de acordo com o parecer aqui do do juiz federal, ele diz e claramente aqui, ele cita o nome das pessoas, não sou eu que estou falando, não. Aqui, se vocês quiserem ver, ia grifar aqui, mas vocês vão ter acesso a todo o processo, ninguém quer esconder nada a ninguém, nós estamos falando uma coisa com lógica e com documentos que provam essa e aí é gozado que o período que fizeram essa pergunta para mim, a prefeitura assumiu o risco de reduzir indevidamente o valor do montante declarado e recolhido da contribuição previdenciária no período de 4 de 2010 a 13 de 2010 e de 2 de 2 de 30 do 11 a 7 de 2011. Só esses valores aí deu esse ações de e aqui diz o seguinte, as as ações da prefeitura não envolveram nenhuma questão quanto a constitucionalidade da matéria já declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, e aqui o juiz cita o nome dessas pessoas que terão que responder por esse ato como eles exerciam cargos públicos, eles vão ter que responder por esses atos. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.